Chegou o dia da gente falar do nosso tão querido e maravilhoso aquário Pra vocês que tem interesse em saber um pouquinho mais de como que eu faço pra alimentar os peixes e os corais Hoje o vídeo é pra você Vocês que acham que ter um aquário desse é fácil e que é só deixar eles aí, não é tão fácil assim não Tem que tomar muito cuidado na hora de dar os alimentos pros nossos peixinhos E também pros nossos corais e pras anêmonas também Porque se você colocar muito de uma vez só ou muito pouco Tudo isso vai estar prejudicando a vida dos seus pets dentro do seu aquário Então esse vídeo é pra você que quer ter cada vez mais uma qualidade de vida com os seus pets, com os seus peixes Fiquem ligados até o final Antes de tudo, eu sempre peço né Se inscreve aqui no canal, acione o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto E também deixar o seu like e um comentário que é importantíssimo pro crescimento do canal E claro, me sigam também nas redes sociais que vai ter muito conteúdo complementar pra você Fechou? Então ó, muita atenção com os seus peixes Olha que beleza Eles já estão meio que esperando aqui a comidinha Porque uma coisa que é legal Peixes são altamente condicionáveis né Só de você pegar o potinho do alimento e colocar aqui ó Olha como eles vêm Olha pro outro lado agora ó Que a moreia resolveu passar bem na frente agora Mas olha lá ó Olha o interesse Então dá pra você fazer toda essa parte de condicionamento com os peixes com muita facilidade Tá? Então bora lá Vamos falar um pouquinho mais sobre alimentação da forma correta E pra começar toda essa brincadeira eu quero apresentar pra vocês O que que eu utilizo pra deixar os nossos amiguinhos aqui de dentro muito bem nutridos né Aqui a gente tem uma variedade Desde comida pra peixe Eu não vou mostrar quais são as marcas porque não tem ninguém patrocinando o nosso canal Então tem comidinhas de peixe Comidinhas de corais Comidinhas de moreia E também das anêmonas E comidinha pra todos Como um todo né Esses dois aqui são mais ou menos pra todo mundo viver muito bem Certo? Vamos começar falando um pouquinho mais da comidinha dos corais Aqui eu tenho tanto um Marine Puffer Que é muito legal pra manutenção do pH Que isso vai ser importante pra todo mundo na verdade também né Não só pros corais Mas é muito importante para os corais O pH tem que estar muito bem equilibrado Também temos o magnésio Que é essencial pro crescimento, pras cores Pro desenvolvimento como um todo dos corais também Você vai colocar aqui ó Suplemento de magnésio para corais recifes Que vai ser muito importante para o desenvolvimento dele E também o cálcio Que é a base da construção dos corais Cálcio é muito importante pra todo mundo Eu falo bastante isso no meu Instagram Que sem o cálcio pessoal a gente não consegue nem fazer síntese de proteína Então tem que tomar muito cuidado E o cálcio pra esses bichinhos aqui de dentro É ainda mais importante Porque é a base pra construção de um coral Principalmente os corais duros Fechou? Além disso temos aqui fitoplancton E também zooplancton Que é legal pro cultivo de bactérias E também essencial pra alguns corais ali dentro E a comidinha dos peixes Fechou? Que tem tanto um alimento um pouco mais flocos E outros que são um pouco mais bolinha Que determinado peixe gosta mais de um Outros gostam mais do outro E show! Fechou? Vamos fornecer então um pouquinho Começando primeiro pela moreia Porque se ela não come pessoal Ela fica enchendo o saco de todos os outros Sabe? E ela vai roubar a comida dos peixes Ela vai roubar a comida das anêmonas Então primeirinho pra ela Um camarãozinho Eu sempre deixo aqui dentro um pouquinho Longe do alcance pra dar uma descongelada Né? E olha lá Olha como ela vem Pegou E aí ela pega E sai correndo pra tocar dela Então ela já se enfiou aqui no meio Bom Nesse meio tempo Que ela tá lá na toca Mastigando A comidinha Eu venho Só um detalhe Ela já saiu Já tá esperando mais Mas enfim Eu vou colocar A comidinha pros peixes Só pra dar Aquela Reforçada Né? Então Um pouquinho mais pertinho Tanto essas algazinhas Vermelhas Meio rosadas Que a gente já tá batalhando contra elas Algum tempinho já Porque tava com muito Muito excesso De nutrientes De nutrientes no aquário E também as algazinhas verdes Que no aquário Hoje não tem Porque tá bem controlado Bem balanceado Só que Um deles é feito Quase É O problema das Das algazinhas rosas É uma bactéria Que vem através De outros peixes Que você acaba adquirindo Tal e também E pode Acentuar Por conta do excesso De nutrientes E a outra É basicamente Só por excesso De nutrientes Tá? Então a nossa Mais chatinha aqui Que a gente tá batalhando Faz um tempinho A gente já Tem que combater Com remédio mesmo Tá? Beleza Peixes alimentados Moreia também alimentada Vamos colocar um pouquinho De zolplankton E fitoplankton Né? Bem pouquinho também Té? Dá uma licença Só quem tá aqui com a gente Ó Té? Vem pra cá Só pra eu poder abrir a porta Isso Só um pouquinho E esse aqui vai direto na água Eu ponho Um pouquinho de zol E um pouquinho de fito Só pra dar Deixa eu acender a luz aqui Pra vocês poderem ver Melhor, né? Acendi lá Zolplankton Só um pouquinho Pra ver que vai aparecer Ali em cima Daqui a pouquinho Vai Ó Já tá começando Ó Açaí ali Uns pedacinhos Uns flocozinhos E também O fito Meio pouquinho também Só pra não dar uma Zoada Tá? Porque isso aqui Pessoal A gente faz Diariamente E Eu tô fazendo Meio que Só um Bônus Pra vocês Poderem acompanhar Como é que É feito isso Esses três aqui Por outro lado Não podem ser dados Assim Ah Quero dar um pouquinho Vou lá dar um pouquinho Não Isso aqui É muito bem medido Tem que ser muito bem controlado Tanto eu coloco aqui Ó Um Dois E três Um a cada dia Né E vai fazendo Um rodízio deles E hoje é dia Do Marine Buffer Né E A gente vem aqui Ó Como o Adriano Também já deu Eu vou só simular Deixa aqui Pego Cadê Ué Alguém Ah Tá aqui Tá aqui Achei Vem com a conchinha Tira um pouquinho Do produto Conchinha cheia E joga na água E tá Maravilha Certo Amanhã é dia De dar O Marine Buffer Hoje já foi dado Provavelmente O cálcio Né O mais legal De se preocupar Com essa parte Da nutrição Dos seus peixes É que é uma das partes Que do dia Que você acaba Mais interagindo Com eles Sempre vem aquelas Pessoas que falam Ah Peixe é tão chato Tem um aquário É tão chato Que os peixes Não interagem com você Não tem nada De graça nisso Só a beleza Mesmo Do poral E que não é uma verdade Nessa hora aqui Que você alimenta Os seus peixes Você vê A quantidade De interações Que eles fazem Entre eles mesmos E com você também Né Porque eu não vou ser O responsável Por estar alimentando Tudo isso aqui Então assim Eu particularmente Na hora que eu dou O alimento Para os meus peixes Eu paro aqui na frente Fico um tempão Assistindo Porque realmente É muito bonito Né Então você vê aí Moreia Dando um rolê O Fox Face Que é o nosso novo integrante Comeu Provavelmente Olha que legal Vem aqui Rodrigão Olha como ele está ali Debaixo do coralzinho Ali Olha como ele está Com uma cara de assustado Como ele é um novo integrante Ele chegou semana passada Aqui Provavelmente Tem algum peixe Que deve estar dando Alguns pegazinhos nele Né E ele fica um pouco Mais estressado Tá Que a gente já sabe Quem é Que é o nosso amigo Purple Tank Que está lá Que é o O macho alfa Aqui do nosso aquário Então Está rolando um pouco disso Certo Vou dar até um pouquinho mais De um outro Outro tipo de ração Que é esse aqui Estilo bolinha Ver se ele se solta um pouco mais Olha lá Boa Vamos ver se ele saiu da top Isso é importante Ele come um pouquinho Olha lá Você viu O botezinho Deu para pegar Então o purple Deu um botezinho nele Porque pessoal Também A gente tem que pensar Que animais Que moram em Recife São altamente Territorialistas Eu vou fazer um negocinho Com vocês aqui agora Que eu vou Vou colocar no lugar Alguns corais Que caíram Para vocês verem Também uma coisa Muito interessante Que é como que os peixes Vêm e tentam Tirar a sua mão De próximo dos corais E próximo deles mesmo Com uma fúria Assim gigantesca Porque eles são Muito territorialistas E acaba gerando Briga entre eles Também que é algo Natural Esse tipo de coisa Você não vai ficar Corrigindo peixe a peixe Não tem nem porquê Não tem nem encabimento Mas é uma característica Importante E na hora de alimentar Também é muito importante Poder estudar isso Porque Porque se você fornece alimento E só um deles está comendo Ou pelo menos tem algum deles Que não está se alimentando direito Por conta desse territorialismo É importante você ficar De antenas Bem ligadinhas Para poder ajudar O peixinho Que não está comendo tanto Está que nem eu acabei de fazer Bom É isso Sempre bom dar uma geral no aquário Sempre legal Deixar ele em ordem Toda vez que você mexe nele Deixar ele sempre bem Cada vez melhor E fica aí Esse videozinho bacana Para vocês ficarem sempre ligados Na boa alimentação Dos seus peixes E corais E anêmonas Seja lá do que o seu aquário for Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo Aqui do canal E é isso Até a próxima Tchau, tchau Tchau